A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . Eu estou com pessoas dispostas a pagar o preço, eu estou com pessoas dispostas, mesmo que para fazer a vontade de Deus vai doer, mesmo que para fazer a vontade de Deus vai haver alguma renúncia, mas Deus nessa noite está dizendo eu quero contar com você, mesmo que tu está dizendo não eu vou, na tua frente eu vou te ajudar, mas eu conto com pessoas dispostas a vir para a casa do Senhor, eu estou contando com pessoas dispostas, abrir mão do arado, abrir mão da chamada, com qualquer coisa meu irmão, precisamos amadurecer, precisamos ser crentes, não ficar abrindo mão, não conto de qualquer coisa, uma conversinha do irmão, uma conversinha do irmão, não é motivo do irmão parar, não é motivo do irmão parar, não é bom, Deus não conta com o covarde, Deus conta com o Isaías dizendo também, envia-me a minha voz, envia-me, estou à disposição do Senhor, estou à disposição para fazer a hora do Senhor, não ligo, eu não preciso de uma das coisas, eu sei que eu vou passar de uma ação adversa, mas este é aqui Senhor, envia-me a mim, aleluia, quantos livros o Senhor pode contar com ele? quando o Senhor pode contar com ele essa noite, se colabora de perna? aleluia, aleluia, algumas lições do Jetsenio, tem pessoa que está vivendo isso, mas Deus está dizendo, canta o hino desse Jetsenio, vai um pouco mais adiante, E deixa Deus trabalhar na tua vida Não faça a tua vontade Se você fazer a tua vontade, você vai errar Se você ir pelos seus próprios caminhos Você vai errar Vai nos caminhos do Senhor Pede permissão pro seu próprio Deus Eu quero isso Mas faça a tua vontade Não a minha Porque a minha vontade, meu coração pode me enganar Né, foi isso Dizem a sua vida, o coração é enganoso Né Mas uma mente que tem Cristo renovado Ela diz assim Faça a sua vontade Então, feche os olhos nessa coisa Lá no caminho Pro novo Eu já tenho Sobre o Senhor O meu lado Jesus Santo a virar Pede o meu lado Meu amor Eu já tenho Música e o meu tempo É o teu lado E quealleja Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor, tu também consegui dizer que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e teve dado graça e partiu e disse, Tomai, comei-me, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Se, evidentemente, também depois de este ar, tomou cálice e sendo de cálice, é o novo ter sabendo o meu sangue, fazer isto todas as vezes de memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até aquele bem. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado o corpo do sangue do Senhor. Exabia-se, pois, o homem é assim mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. O Senhor que comer este pão e beba o cálice do Senhor. O Senhor que comer este pão e beba o cálice do Senhor, para a sua própria compreensão. Não deixe de participar da cena porque você tem algo para resolver. Resolva agora. A gente não fica sem seriar porque está com raiva do irmão, não. A gente não fica sem seriar porque está com a vítima do irmão, não. O Senhor que comer este pão e beba o cálice do Senhor. O Senhor que comer este pão e beba o cálice do Senhor. Pai, nós possamos, Pai Deus amado, estar sempre firmes com o Senhor. Pai, de cor, Pai Deus, esta noite. Se há alguma coisa que precisa ser feita, Pai Deus amado, que os irmãos venham a fazer nesta hora em nome de Jesus. Então, Espírito Santo, convença o homem do pecado e do juízo. Vença nesta noite, Pai, e convença esta irmã. Convença este irmão, meu Pai amado, que a Santa Ceia é um momento ímpar da vida dele. É um momento de fortalecimento espiritual. vai ser conosco nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmão. Espenda as mãos para cá, agora nós vamos estar consagrando os elementos da Santa Ceia. Irmão, isto aqui é um pão feito em casa, gajinho. Amém. Isto aqui é um suco de uva comprado, superbesgado. Amém. Continuará sendo pão e continuará sendo um suco de uva. Mas a partir do momento que nós entregamos e consagramos ao Senhor, no mundo espiritual, as virtudes do céu descem, somos elementos da Santa Ceia, somos elementos da Santa Ceia, e passa a ser para nós um fortalecimento. É o corpo de Cristo que foi rasgado, quebrado ali por amor de muitos, e o sangue de Jesus Cristo que foi vertido ali na cruz do Calvário. Amém. Senhor meu Deus eterno Pai, Deus neste momento nós consagramos os elementos da Santa Ceia ao Senhor, meu Pai. Sabemos que isto aqui é um simples pão, um simples suco de uva. Mas a partir do momento que nós consagramos ao Senhor, meu Pai amado, eu acredito no elemento do Teu Espírito Santo, meu Deus. Vai descer sobre o elemento da Santa Ceia, neste momento, meu Deus amado, e produzirá em nós algo tão grande, um fortalecimento, meu Deus amado, porque a Tua Palavra nos fala toda vez que comer este pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha, nós estamos consagrando ao Senhor, meu Pai amado, que trouxessem comer e participar. Participa em memória de mim, em memória do Senhor, meu Deus amado, estamos participando do Teu corpo e do Teu sangue, meu Pai, e esperando o grande dia do Senhor. Hoje nós estamos participando aqui embaixo, meu Pai, mas na verão dia, nós não participamos nas bolsas do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 A cruz da luz É poder que o azul não te amava Lembrem, eu também, minha cor É poder que o azul não te amava Desde a glória do céu O poder de Deus É poder que o azul não te ameaçou Essa luz é pra mim Só pra que o senti O poder de Deus É poder que o azul não te amava Tinha um ano que o azul não te amava Tinha um ano que o azul não te amava Lembrem, eu também, minha cor É poder que o azul não te amava Tinha um ano que o azul não te amava Tinha um ano que o azul não te amava Glória a glória a Deus Glória a glória a Deus Amém Esse é o corpo de Jesus Alimenta a nossa alma Amém Esse é o corpo de Jesus Alimenta a nossa alma Amém Esse é o corpo de Jesus Alimenta a nossa alma Aleluia Amém Vamos? Vou pegar Espera aí Espera aí Este é o corpo de Jesus Alimenta a nossa alma Aleluia Amém 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 Este é o sangue de Cristo Para a remissão do pecado Aleluia Este é o corpo de Jesus Este é o sangue de Cristo Para a remissão do pecado Amém 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 Sim, eu estou assoprando, né? Vou pegar a conta certinho Lá, a cadeira de salto Todo mundo está Aleluia Obrigado Porque eu recebi do Senhor Eu também vos ensinei O Senhor Jesus Na noite Foi traído Ele tomou pão E o pastor Ele disse Este É o meu corpo Que é partido por vós Fazer isso Todas as vezes Em memória de mim Como servo do Senhor E ministro das santas doutrinas Eu faço o mesmo Este é o corpo de Cristo Alimento Para a nossa alma Amém Poder esconder Amém 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 Amém. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. E, semelhantemente, também, depois de ser arte, o Senhor Jesus tomou cálice e disse cálice. É o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciei a morte do Senhor até que Ele venha. Como servo do Senhor e ministro das santas doutrinas, façam também o mesmo. Este é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Não deixe por mim, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus vai fortalecer com as casas. Vai fortalecer com as casas. Vai dando graça, meu pai, no nome de Jesus. Deus vai fortalecer com as casas. E, semelhantemente, o Senhor Jesus vai fortalecer com as casas. Deus vai fortalecer com as casas. Ele vai fortalecer com as casas. Exercício aqui lavado, com a volta que não passam Você da dor e bem-vindo, deverá que seu Deus já está Ao mais carente, ao mais que a neve Sim, é que o Senhor me lavado, mais ao mais que a neve Ao mais carente, ao mais carente Sim, é que o Senhor me lavado, mais ao mais que a neve É que o Senhor me lavado, mais ao mais que a neve Glória a Deus, né? Que bênção, né irmão? Que foi esse culto, a Santa Ceia Glória a Deus O Senhor está neste lugar, né? Estarei arrasando o abrigo da semana Amanhã Amanhã terá ensaio para o grupo de corpos de águas vidas Às 20h Amém, irmãs? Amém 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 Domingo pela manhã Escola Bíblica Dominical Estudo da Palavra para todas as crianças Às 8 horas E à noite O culto de ação de graça Às 19 horas Amém? Obrigada Deus abençoe a vida de cada irmão A vida dos visitantes Que vieram nesta noite Nos prestigiar Deus em Cristo abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém? Esteve os mãos para o Pai Lá Nesta noite Para o Pai Lá Essa oração lembra do nosso pastor Dino Amém? Chorar em bataletas Tomar E somar no nome do rei Amém? Tem um carro Chegando aqui Se foi esse oito Amém? Vamos estar lembrando disso Amém? Amado Deus É terra Pai Deus de graça Deus de poder Muito obrigado Por tudo o Senhor fez E realizou nesta noite Deus amado Ela nos leva em paz Assim como o Senhor nos trouxe Deus amado Vai de contra A vida do pastor Dino Vai de chorar Para a lenda Que estamos Juntos do rei Ou a caminho Para cá Amém? Só venha guardar E livrar de todo mal Em nome do Senhor Deus eu continuo orando Pela irmã Cleusa Continuo orando Senhor pela irmã Senhor Pela irmã da Nilce Continuo pedindo Senhor pela irmã Nossa irmã Vicente Pela irmã do teu corpo Deus amado Só venha guardar Cubra com teu sangue E retenha Todo mal Em nome de Jesus Cristo Deus nos leva em paz Nesta noite Para o nosso lar Assim como o Senhor Nos trouxe Amém? E amém Senhor Jesus Que o Senhor Também o Senhor te guarda Que o Senhor Fale a reciclantecer O rosto sobre ti E tenha que dizer E corte em ti Que o Senhor Sobre ti Levanta o teu rosto E dê a paz Que todos digam amém Amém Para sair correndo Dá uma praça A essa pessoa Do teu lado Diz para ela Que bom Você mesmo Muito obrigado Diz para o nosso lar 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 E aí